Fala meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que acompanha os nossos vídeos aí, os vídeos do canal Jovaneco E aí pessoal, tudo jóia com vocês? Pessoal, estamos aqui ainda na localidade de Canambrava, aqui no município de Trairi, tá certo? E a gente hoje vai mostrar pra vocês aqui o Mangue, pessoal Exclusividade pra alguns aqui, a gente tá indo ali conhecer o Mangue, a minha sogra tá aqui, a minha esposa E os parentes aqui da minha esposa, e a gente tá indo conhecer o Mangue, tá certo? Olha só aí o cenário que a gente tá, vou dar um giro aqui pra vocês verem Olha aí, muito coqueiro, o pessoal vai ali atrás, tá certo? Já acompanha esse vídeo aí até o final, não esquece aí de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações Deixe seu comentário, viu? O que você tá achando dos vídeos aí do canal, tá certo? E a gente tá indo lá, mostrando pra vocês, conhecer, né? De pertinho o Mangue, e mostrar pra vocês aí, como que é lá A gente vai entrar e mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá E hoje o nosso guia é o seu Cristiano, aquele aqui, ó Vai dar certo, Cristiano? Vai dar certo Aqui é um pé de coqueiro amarelo Olha aí Sabe por que ele é amarelo? Porque ele não é verde Ah, porque ele não é... É por isso que ele é amarelo Tem muito coqueiro aqui, né, Cristiano? Tem muito coqueiro E fala aí, pessoal, a gente tá indo onde? Diga aí pra gente Nós estamos indo lá pra Barra, na Canabrava A gente vai passar pelo Mangue Vai ver lá o Mangue, né? Exclusividade pra alguns aqui que não conhecem ainda o Mangue, né? Isso A gente tem que rezar pra que o... Amarelo? Esteja baixa pra gente passar Porque se não for... Se não for maré baixa A gente tem que ir a nada Eita E quem não sabe nadar, quem será? Baixar Verdade Então é isso, pessoal Estamos indo lá, estamos nessa estadinha de terra aqui As mulheres estão vindo aqui E muito coqueiro Isso aí vamos lá, vamos mostrar pra vocês Chegamos aqui no início do Mangue, pessoal Fechando aqui é um rio, é? É um rio Este rio, ele vai dar de encontro com o mar Ele dá de encontro com o mar, né? Isso Tem peixe, será? Tem Tem muito peixe Tem muito peixe, né? Tem o pessoal que está aqui Pega aqui uns peixes Peixe bom Olha aí O início do Mangue Olha aqui que passa Olha as raízes aí, né? Acho incrível essa formação, viu? É Pra planta poder sobreviver, né? Vamos lá Vamos explorar mais ali Que ali tem coisa mais bonita, acredito E hoje a Maria está Com exclusividade Conhecendo aqui o Mangue, pessoal Primeira vez, né, Maria? É, primeira vez Conhecendo aqui o Mangue E a gente já está achando Incrível, né? Está gostando? Muito bonito E a gente está indo aqui A gente percebe aqui, pessoal Que a vegetação é diferente Totalmente diferente da serra Do sertão Essas árvores que se chamam Manguesal, né? E esse capim aqui É bem diferenciado A trilha hoje é na praia Como é, Maria? A trilha hoje é na praia, no Mangue A trilha hoje é na praia, no Mangue E a gente está todo mundo reunido aí Olha só A gente vai passar num trecho aqui Tudo isso aqui, pessoal É as raízes das árvores Aqui já é o Mangue mesmo Dentro, a gente está dentro do Mangue Aqui é assim Tem que passar por dentro da lama mesmo Se não quiser se melar Nem venha Tem que Tem que colocar o pé na lama Olha aí Olha aí o cenário Mangue Cada lugar, pessoal Cada lugar com a sua particularidade, né? Incrível Como a natureza divide Se divide muito bem Agora a gente está passando aqui, pessoal Num verdadeiro corredor Aqui no Mangue É Segundo nosso Nossa amiga ali A maré Está seca Porque se tivesse cheia Não tinha condições A gente passar aqui Porque a água estaria Estaria por aqui Assim Aí se olha para trás É um corredor Só tem um espaço Para a gente passar É o Mangue E aqui também Deixar uma pergunta aí para você Você já andou no Manguezal assim? Deixa aí nos comentários Para a gente saber O que você achou dessa experiência De andar no Mangue assim Bem por dentro mesmo Vendo os caranguejos Vendo A vida aqui das árvores Como que é Olha só Caraca É muito bacana E se você está gostando Dos nossos vídeos Não deixa aí Não esqueça de deixar o seu like Está certo? Deixar o seu like Deixar aí o seu comentário Também não esqueça De se inscrever no nosso canal E ativar o sininho Das notificações Para toda vez que a gente lançar um vídeo Você ser avisado Está certo? E nós estamos aqui A trilha hoje É pelo Mangue Olha que bacana Olha quem vem aí atrás Está encantado aí com o Mangue Vem filmando a Maria Olha só Show Maria está encantada aí com o Mangue Mas muito bonita Mas muito bonita Muito bonita Muito lindo, né? É Muito lindo É uma trilha diferente, né? Essa de hoje Uma trilha diferente Muito diferente É Muito bom, viu? E esse caranguejo? Nada Agora começou a parte De a gente entrar dentro da água, viu? Dá lama Oh, dá lama, viu? Isso aqui é uma âncora Olha só Isso aqui é uma âncora É? É Envolta um saco Com pedra aqui, ó E ainda vai passar esse rio aí? Não Ah, sim Não está nada Não sei não Porque o outro lado do Mangue É mais... Aí que tem lama mesmo Lá tem lama até o joelho, né? Até o joelho Ali é... Ali tem o negócio ali O ponto mais... Cheio de caranguejo Cheio de coisa Porque é o outro lado, né? Uhum Aqui é uma âncora, Cristiano De... Pra que serve isso aqui mesmo? Esse aqui é pros... Paquetezinho Que eles queriam pescar No rio Aí eles usam... Improvisam essa âncora aqui Uhum Pra parar ali no rio Porque o rio tem correteza Aí improvisa a âncora Pro paquete ficar parado Pra eles conseguirem pescar Uhum Aí pesca de rede Pesca de anzol Legal Conhece os peixes que tem aqui, Cristiano? Aqui nesse rio? Não, não conheço... Assim, eu conheço pouco, né? Tem o Pacô O Bagre Tem o Cará O Cará Preto Tem o... Aí também tem Cará Preto, né? Tem Cará Preto Tem... É a Saúna É a diversidade grande, né? É a diversidade... É a diversidade grande Que eu vou me lembrando aqui O que eu me lembro aqui, né? É pouco Uhum Mas quem mora aqui Acho Conhece demais Conhece Show Agora estreitão mesmo, pessoal É, tem que pisar macio Tem que pisar macio Pegando nas galhas aqui em cima Aqui Quer me dar essa cola? Pato, segura Segurando aí nas galhas Agora a gente tapa ao lado mesmo aqui no mangue Olha aí Aqui a gente está vivendo aqui uma experiência Nova Uma experiência real, pessoal De estar em contato com o mangue Dentro da lama mesmo Pode pisar firme, filho Pisa firme Vai, puxa o pé Maria está tendo um pouco de dificuldade aí Está com medo Tudo mesmo Nem dificuldade não Mas é assim mesmo Faz parte, né? Mas olha onde a gente passou aí Eita Passamos do mais apertado Mas não saímos aqui de dentro Mas a experiência é única, pessoal E a maré está seca Faz com que a gente Consiga passar direitinho, né? A maré é cheia, imagina Passando nessa lama Eita Olha aí como é que fica o pé aí, ó Vou mostrar aqui pra vocês Olha só Eita Estamos na lama Mas já que a gente sai Parece que o motor está ligado O motor está ligado, hein? Parece que o motor está ligado Eita Essa galha aí é dura Perdidos no mangue Brincadeira Passamos mais a lama Olha só Exclusivo, viu? Consequência de andar na lama Olha aí o pé da maré Deixa eu te mostrar aí, filho Olha aí que experiência Até a canela está suja aí, ó Eita Olha o meu aí Olha só Mas esse contato é maravilhoso Muito bom A gente saiu de dentro ali Mas a gente vai voltar Provavelmente pelo mesmo local Eles estão lá no morro ali em cima Já esperando a gente Bem aqui Olha só Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a gente está se despedindo por aqui. Pedindo a você. Na verdade agradecendo a você pela sua companhia. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau gente. Abraço.